Música Oi, vida amargurada Quanto a dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha, toma um pinhão Oi, vida amargurada Quanto a dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha, toma um pinhão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse, fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanto a dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha, toma um pinhão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse, fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, onde ela mora Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanto a dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha, toma um pinhão Onde ela mora, juro por Deus que eu sinto neste momento em meu coração O coração de quem ama O coração de quem ama é mais fraco que o vidro Vida mexe, tá quebrando, se não for correspondido O coração de quem ama é sempre a parede fina É feito casca de ovo, transparente igual a rotina O meu coração é desse coração que rasga a toa Vida e todo regratado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate pra frente Metade bate de lado Ai, 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 ai Meu coração tá matela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O meu coração é desse coração que rasga a toa Vida e todo regratado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate pra frente Metade bate de lado Ai, 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 ai Meu coração tá matela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela Meu coração está cansado de sofrer Meus olhos tristes nunca param de chorar É triste a gente amar alguém que está distante Alguém que foi para nunca mais voltar Meu sentimento é muito grande porque sei Que meu benzinho já não gosta mais de mim Quanta tristeza estou sentindo em minha vida Por que será que meu amor me faz assim Só de saber que eu me perdi Eu fico triste As minhas lágrimas começo a derramar Meu mundo é feito de amargura e solidão Meu coração calado sofre por gostar Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Mesmo que eu grite ninguém quer me escutar Meu travesseiro é testemunha do meu pranto A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Só de saber que eu me perdi Só de saber que eu me perdi Eu fico triste As minhas lágrimas começo a derramar Meu mundo é feito de amargura e solidão Meu coração calado sofre por gostar Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Pelo que eu grite ninguém quer me escutar Meu travesseiro é testemunha do meu pranto A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Zé Roberto e Robertinho Senta aqui neste banco pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você quem causou esta guerra Destruiu a terra e os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Os animais Agora que está acabado pra sempre Por ver se você é culpado Você é um monstro covarde profano É um brilho de areia É um brilho de areia frente ao oceano Seu ouro tão alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Meu velho pai Preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que me causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado É seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tem lamento Meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado Não me deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papaizinho Não vou me deixar sozinho Não tenha medo Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança Era me ver homem formado Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Teu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saibas que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seu braço Sou seu filho idolatrado Levantei de um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho Na areia molhada Avistei uma carta Escrita jogada Na areia que ela me deixou Quando fui apanhada pra ler A onda do mar A onda do mar A carta levou Obrigado Brasil pela audiência Obrigado toda a equipe do Terra da Padroeira Por mais um programa de muito sucesso Aqui na Rede Aparecida Eu pulei sobre as ondas Furioso pra pegar a carta que a água arrastou Obrigado por assistir Eu vou deixar Obrigado 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 Obrigado